Estamos curtindo a primavera onde estamos, mas a energia tem sido forte nos últimos dias. O Sol tem lançado flashes solares e a ressonância Schumann tem sido alta. Sejam todos muito, muito bem-vindos ao canal e eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e principalmente para o seu coração. E queridos, muitos de vocês estão descobrindo, no entanto, a lidar melhor com as adversidades e se sentindo bem. E parece que chegamos a uma frequência em que podemos manter o equilíbrio físico e bem-estar, apesar do Sol estar bastante ativo e todos os tipos de energias estão chegando. E eu acredito que com foco e perseverança todos podemos alcançar um estado de paz e equilíbrio. Para mim, particularmente, isso exigiu meses e até mesmo alguns anos de intenção, foco e uma determinação para estar na frequência da nova Terra. E eu sinto também que Arcanjo Miguel nos deixou saber que parte do processo está se desligando. Estamos desapegando e limpando velhos padrões e estamos cada vez mais naquele lugar de paz. Porém, se nós não desacelerarmos e apenas acelerarmos e se nós criarmos vórtice de caos, a tendência é continuar repetindo ciclos, então nos fazer tropeçar literalmente. E nós podemos nos prejudicar muito em outros níveis se a gente estiver alimentando e vibrando em baixa frequência vibracional. E por isso é tão importante estarmos conscientes e estarmos no momento presente. E isso pode acontecer com qualquer um de nós às vezes. E o fato de estar consciente para as energias é o que vai fazer você voltar para o seu eixo de equilíbrio e sintonizar novamente ao fluxo da consciência universal, em harmonia com as leis divinas. Quando entrar em harmonia com todas as coisas do céu e da terra, tudo será dado a você. Então, faça um esforço consciente para desacelerar e respire profundamente e saia do vórtice do caos, acalmando a sua mente, conectando ao seu coração. Co-criamos a todo instante, 24 horas por dia, 7 dias por semana, inconsciente ou conscientemente. É você quem escolhe. Existem duas formas de absorver o conhecimento, a forma externa e a forma interna. A forma externa é através de livros, professores, mestres, vídeos, enfim. E o conhecimento interno vem através da sua conexão, ouvindo a voz da sua alma, conectando ao seu eu superior, diretamente ligado à sua intuição. Portanto, crie e co-cri, você é verdadeiramente o co-criador da sua própria vida. Saia do papel de vítima e entre no papel de autorresponsabilidade. E ao nos aproximarmos do dia 11 de 11, quando tudo voltará a acelerar, é muito importante entrar em nossa maestria e respirar para a calma e a paz. Mantenha essa paz mais e mais e ela se tornará a sua realidade, conforme vocês entram na frequência da nova terra. E se você se encontrar no caos e sentindo aqueles sintomas de ansiedade, apenas tome uma decisão firme de mudar do velho e do caótico para o lugar de serenidade e da alegria. Às vezes pode parecer que é difícil, mas se você tentar, vai ver que é simples assim. Gratidão por assistir a esse vídeo, compartilhado com muito, muito amor por Michele Vernier. E se você gostou e se esse vídeo te ajudou de alguma forma, por favor, curta e compartilhe com as pessoas que você sente no seu coração. É dessa forma que nós levamos a nossa mensagem para o mundo. E se você é novo por aqui, inscreva-se no canal e clique no sininho para você receber as notificações e ficar por dentro de todas as novidades que acontecem por aqui. E por favor, deixe o seu comentário, é muito, muito importante para o crescimento e o desenvolvimento do nosso canal. Gratidão por acompanhar o nosso trabalho, gratidão por estarmos juntos com você. Desejamos bênçãos, muito amor, muita paz, muita luz para todos vocês e para a nossa amada Gaia. Um beijo no seu coração e nos vemos nos próximos vídeos. Namastê.